Vou contar-lhe o segredo Saí do ninho mais cedo E a casca do ovo do mundo Se abriu pro meu estradar Tudo em mim tava ali Quando li teu olhar Me prendeu, me perdi Mas nas voltas de um mundo Daei de te encontrar pra gente seguir Quando a brisa serena invadir o teu pouso Sou eu Essa água de cheiro que banha o teu corpo Sou eu Cada lágrima cadente que rola em teu rosto Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Vou contar-lhe o segredo Saí do ninho mais cedo E a casca do ovo do mundo Se abriu pro meu estradar Tudo em mim tava ali Quando li teu olhar Me prendeu, me perdi Mas nas voltas de um mundo Mas nas voltas de um mundo da rede Te encontrar pra gente seguir Quando a brisa serena invadir o teu pouso Sou eu Essa água de cheiro que banha o teu corpo Sou eu Cada lágrima cadente que rola em teu rosto Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quando a brisa serena invadir o teu pouso Sou eu Sou eu Essa água de cheiro que banha o teu corpo Sou eu Cada lágrima cadente que rola em teu rosto Sou eu 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 Sou eu